Mas Nostral, eu tenho muitas perguntas para te fazer, posso? Claro. Então tá bom. Eu assisti alguns documentários sobre satanismo para entender, tá? Tem um documentário muito interessante que é o Hail Satan, tá? Saiu até do Netflix, mas estava no Netflix, estava lá. É muito interessante porque eles abrem as portas, é uma comunidade nos Estados Unidos que reivindica alguns direitos junto àquela comunidade, junto àquela sociedade. Eram pessoas que foram retiradas da sociedade por alguma coisa. Preconceitos religiosos, preconceitos com relação à cor da pele, preconceitos com relação à sua orientação sexual. A igreja, durante muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, criou muitos preconceitos com relação às pessoas. Isso vem desde a Inquisição. Perfeito. Então, assim, a gente tem dogmas muito complicados da igreja, lê-se o Vaticano, que quando repercute nos Estados Unidos, dizendo, eu não aceito homossexuais na igreja, eu não aceito certas coisas aqui dentro. Aí vem uma criação de uma religião, os Estados Unidos é uma religião, o satanismo, e fala, ok, eu aceito. Então ele abre a porta e aceita as pessoas que a igreja não aceitou. E ele acolhe essas pessoas. E no documentário mostra. Então eram pessoas que nem você era na época, uma pessoa que queria mostrar a sua expressão por meio do heavy metal, da sua liberdade de mostrar as suas expressões. E muitas vezes a igreja não quer esse tipo de pessoa. Sim. Mas o satanismo acolhe. Quando eu li o livro, por exemplo, do satanismo, a Bíblia satânica... Do Lavey? Sim, mas ela traz... Rasa, né? Tudo bem. Tá, tudo bem. Eu sou budista. Foi só uma curiosidade. Ok. Ela tem princípios muito bons dentro de uma sociedade, que é não cobiçar a mulher do próximo, nesse sentido de não retirar o que é do próximo. Mas tem orgia e tal. Mas a igreja também não tem? É, não publicamente, pelo menos. A igreja não tem drogas. Tem, tem, tem. Tem vaticano. Não existe homossexuais no Vaticano. Claro, evidente. Não existe orgias gays no Vaticano. Existe. Então não fica um sujo falando mal lavado? Eu nunca fui satanista. Mas se você entra hoje na internet, no Brasil, tendo quase 90% do público hoje cristão, com todas as ramificações evangélicas, você não acha que se eu for numa cadeia hoje e perguntar quem é evangélico e está preso e quem é satanista e está preso, quanto vai ser a população carcerária satanista? Menor. Porque eu acho que lá dentro, as pessoas acabam buscando refúgio na fé. Eu já visitei penitenciários, né? Então, as pessoas lá dentro, que perderam tudo, acabam se refugiando na fé. É os dois extremos. Ou então se alia... Eu não quero te afundar. Aos bandidos. Não, não, eu estou entendendo. Estou entendendo. Ou então você se alia ao crime organizado, que é uma maneira de você se proteger lá dentro. Mas e o tráfico que eles fazem? Por exemplo, eu já vi traficante fazendo tráfico em nome de Jesus. E as balinhas de cocaína com a imagem de Jesus. Ah, sim, sim. Mas tem igreja que vende a toalha ungida em nome de Jesus. E feijão que cura a Covid e tudo mais. Exatamente, exatamente. Essa deturpação também... Um são para emagrecer. Um são para emagrecer. Uma proporção que... O cara que está lá não perde a fé vendo isso? Pois é. Mas foi intencional isso. Foi proposital. Sumariano. Vou tentar compactar uma... É, porque eu estou acostumado a dar aulas, né? Então vou compactar. O que existia? Jesus veio estabelecer os princípios cristãos. Jesus não era preconceituoso. Ele quebrou todos os paradigmas preconceituosos da época. Ele falou com a mulher samaritana e os samaritanos, os judeus, odiavam. Ele conta a parábola do bom samaritano. Do cobrador. Do bom samaritano. É interessante o bom samaritano, porque ninguém gostava do samaritano. Aí, sumariano, para quem não conhece a história, um cara foi assaltado, tomou um pau dos bandidos e ficou jogado na estrada. Aí passa um sacerdote, que era uma pessoa religiosa, um líder religioso, um guardião da lei, ignora. Passa por cima do cara. Aí depois vem um levita, um adorador, ignora. Aí vem um samaritano e cuida do cara. Então Deus, na verdade, ele está vendo o coração. Jesus deixou isso nessa mensagem, mostrando para nós, que ele não fala se o samaritano era dizimista, se frequentava a igreja X, Y, Z, qual era a expressão religiosa dele. O olhar de Jesus foi para a ação dele, para a bondade que ele fez, para a atitude dele. Da mesma maneira, um outro texto que Jesus ressalta, vou pensar só dois para não ficar extenso, ele conta uma outra parábola que tinha lá um fariseu e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos. E o povo tinha o Jeriza, porque eles pegavam um judeu para fazer isso, para cobrar os próprios judeus em nome dos romanos. Tanto é que um personagem deles, o tal Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ele se converteu. Aquele que subiu na árvore, vê Jesus passando, jantar na tua casa e tal. E ele foi íntegro, ele roubava dos caras, ele devolveu quatro vezes mais. Então, o publicano não era bem visto. Nessa parábola mostra o fariseu lá na frente do altar, bem próximo, bate a mão no peito e fala tudo o que ele fazia. Eu dou dízimo, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. E lá no fundo, o publicano simplesmente abaixa a cabeça e, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz que ele desceu justificado, ou seja, Deus viu o coração dele. Tanto é que entre os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos. Então, o olhar de Jesus era o coração, era a atitude das pessoas. Ele quebrou esses paradigmas. E hoje, a igreja se contaminou com isso, porque hoje a gente julga a aparência, julga a moda de vestir, julga um monte de coisa. Aí o que acontece? Olha só que uma coisa foi fragmentando. Nasceu o cristianismo. E o cristianismo primitivo, a igreja era muito unida, extremamente unida. É um detalhe. Isso eu acho interessante pontuar, porque senão fica fora de contexto. Os fariseus tinham receio, porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, os fariseus vão lá, até Pilatos. Olha, Pilatos, os discípulos de Jesus vão saquear o corpo e vão contar para todo mundo que ele ressuscitou. Manda uma guarda lá. E Pilatos concorda. Vai uma guarda, mas uma guarda romana. Lembrando, maior exército do planeta. Extremamente organizado, né? E um pelotão tinha que ter pelo menos 21 soldados. E aí eles estão lá para tomar conta do túmulo de Jesus. De repente, acontece de fato. Jesus ressuscita, aparece o anjo, aquela coisa toda. E diz que esses soldados caíram no chão. Ficaram pedrificados, com medo, assustados ali. Os fariseus, para abafar essa história, a Bíblia diz isso. Ofereceram grana para esses soldados, dizendo que, ah, fala que vocês dormiram. Isso seria impossível. Uma guarda militar altamente treinada se reveza. Se reveza em túneis. Ninguém dorme. Você está numa guerra, ninguém fica dormindo. Então, óbvio. Então, pagaram. E falaram, a gente vai proteger vocês. Para manter essa história. Então, Jesus quebrou. Aí nasceu o cristianismo. Jesus, entre a sua ressurreição e ascensão, passaram 40 dias. Ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Quando ele está na sua ascensão, ele deixa os seus apóstolos, os seus discípulos. E esses passam a propagar os valores de Jesus. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio estabelecer valores. Especialmente o amor. Qual que é o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo contínuo. É o amor. É o pilar. Deus está vendo o amor do seu coração. Não está vendo a sua religião. Não está vendo se você frequenta a igreja XYZ e tudo mais. Nada disso. Ele está vendo o amor. É o seu ato de bondade. É o seu ato de compaixão. Porque é isso que faz a diferença. É isso que nos torna humanos, de fato. Porque tem humanos que... Vamos brincar. Parece que pior que o diabo. O diabo é um aprendiz com alguns seres humanos. Eu conheci alguns que, pelo amor de Deus. Então, nasceu o cristianismo. E tal era a fé desse grupo cristão que eles passaram a ser perseguidos pelos romanos. Porque ele estava adorando a Cristo, que era Jesus Cristo, porque ele foi condenado pela pena capital máxima romana. Então, você está adorando uma pessoa que foi condenada pelo império. E aquilo começou a incomodar. Nero passa a perseguir os cristãos. Aí, o que acontece? É narrado. Isso é história. Flávio José, Eusébio, tudo mais. Eles contam que os cristãos, quando eles eram capturados pelos romanos, eram lançados as arenas, para ser lançado às feras, ser comido vivo. E é unânime. Historicamente falando, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores. Eles sabiam que ia morrer. Mas eles morriam adorando a Deus. Quer dizer, eles tiveram uma experiência com Deus. Então, eles tinham uma fé indestrutiva e inabalável. Até que, em 313, surge o Edito de Milão, depois o Conselho de Liceia em 325, na Turquia. Constantino abraça o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nasce as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanos eram politeístas. Então, eles mantiveram o sistema. Só mudaram um pouco a roupagem. Então, surgiram santos, mártires, vendas de indulgência, etc. Aí vai mais. Aí surge a cisma. Há uma divisão, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. Do Oriente e do Ocidente. A única quebra. Mais adiante, vem Martim Lutero. Em 1517. 31 de outubro de 1517. Martim Lutero faz a reforma protestante. Tecnicamente, não haveriam três expressões apenas. Católica Apostólica Romana, Ortodoxa e Protestante. O que aconteceu entre os protestantes? Se dividiram de novo. Metodista, Batista, Pentecostal, Adventista. Quer dizer, no meio de tanta barra funda. Cadê a verdade? Se perdeu. Se perdeu. Perdemos as referências. Então, você hoje perde a referência do que Jesus quis passar para a gente. Dessa expressão do amor. Não é a religião. Por isso, hoje, eu trafego. Eu tenho amigos muçulmanos, budistas, espíritas. Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mesmo que a Bíblia diz isso. Você não julga para não ser julgado. Não foi esse o mandamento que Jesus deixou para nós. E de julgar em todo mundo. Mas leva o Evangelho. Simples assim. É poderoso assim. Então, a gente vai ter, sinceramente, grande surpresa.